Além de dar sangue, a gente ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível. Eu gosto muito da profissão que eu escolhi. Mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto trabalho. É muito diferente. Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho é um jeito de mascarar a exploração do trabalho. Tudo bem, nós estamos sob o capitalismo, por enquanto não estamos vendo no horizonte nenhuma superação possível, mas eu gosto de pensar que haverá uma superação possível. Eu acho que a mudança mesmo vai ter que ser uma superação dessa voracidade capitalista. Porque essa aceleração é a aceleração da acumulação de capital. A gente não tem noção disso porque não é a gente que está acumulando. Mas é isso que acelera o nosso tempo. O tempo coletivo, digo. Uma frase de um paciente meu, que eu usei com uma epígrafe no livro, uma hora, em que ele diz assim, nossa, eu percebo que eu vivo assim. Olha, vamos andar logo com isso para acabar logo, para ir para casa logo, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo, para viver logo, para morrer logo. Ele mesmo foi fazendo a ironia de que não vai dar para interpolar outra coisa se você continuar exatamente assim, o que você está pedindo é para morrer logo. Claro que você vai morrer na idade que tiver que morrer, não é? Mas a sensação de morrer logo é como se eu só corri e achando que ia chegar em algum lugar. Mas se eu continuei só correndo, eu cheguei na morte. Mais depressa, entre aspas. É que não é mais depressa, mas enfim. Não é mais depressa, mas enfim.